A EUROPA NUM MINUTO Centro de Informação Europe Direto dos Açores Junto da população com edades compreendidas entre os 15 e os 74 anos na União Europeia, 220 milhões encontravam-se empregados, 23 milhões desempregados e 136 milhões em situação de inatividade económica em 2015. Cerca de 8 em cada 10 pessoas empregadas na União Europeia trabalhavam a tempo inteiro e 2 a tempo parcial. Entre estas 44,7 milhões de pessoas na União Europeia que trabalhavam a tempo parcial em 2015, 10 milhões encontravam-se em situação de subemprego, o que significa que gostariam de trabalhar mais horas e estavam disponíveis para o fazer. Mais informações sobre esta e outras notícias na nossa página em europediret-acores.pt e nas redes sociais Facebook, LinkedIn e Youtube. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Cor坂 deck Música 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 Legenda Adriana Zanotto